Música Boa noite, está no ar o Boletim em Tempo. Nessa segunda a polícia apresentou dois suspeitos de suprar uma adolescente no interior do estado. Eles estavam foragidos há três anos. A polícia chegou até os dois homens durante uma operação deflagrada no Careiro da Várzea na manhã de hoje. José Maria, conhecido como Gó, e Alessandro Ribeiro são suspeitos de estuprar uma adolescente de 17 anos em 2013. Na época a vítima estava com o namorado em uma festa de Natal na comunidade de Pacatuba, que fica no próprio município do Careiro da Várzea. Os dois foram surpreendidos pelos suspeitos e levados até o Matagal. A vítima mais o namorado foi até o fundo da festa, aproveitando essa oportunidade, os dois envolvidos pegaram eles e levaram até o Matagal, onde enquanto um segurava o namorado, o outro cometia o ato de estupro. E depois eles mudaram as posições e cometeram esse crime bárbaro na comunidade de Pacatuba. Eles chegaram a se apresentar à polícia, mas negaram o crime em depoimento. Depois, com o mandado de prisão expedido, eles ficaram escondidos por três anos. A dupla vai responder por estupro consumado. Apesar do caso ter sido no Careiro da Várzea, eles foram levados à cadeia pública de Manaus. O prazo para a entrega das credenciais de acesso livre aos moradores do entorno da Arena da Amazônia durante as Olimpíadas termina nesta sexta-feira. Quem não tiver o documento vai ficar impedido de circular nos dias de jogos. Até agora, mais de 3 mil pessoas das 5 mil casas e veículos cadastrados retiraram a credencial. Nós já estamos aí com mais de 60% das credenciais para moradores e veículos entregues. O credenciamento dá direito a tráfego e trânsito livre para os moradores do entorno da Arena da Amazônia durante as partidas de futebol olímpico. Dona Rocilda retirou as dela hoje. Se deram esse papel, esse documento, vai ser melhor para nós que somos donos daqui, né? Donos não, quer dizer, moramos nessa área aqui. Entendeu? Vai facilitar, né? Morador do Alvorada, o José já pegou o passe livre dele e de toda a família. Eu espero que não esteja aqui um bloqueio que nem teve na Copa do Mundo, entendeu? Que isso aqui seja um evento histórico para cada família, para cada um e outra segurança seja completa. O prazo para entregar as credenciais de pedestres e motoristas terminaria nesta quarta-feira, mas foi prorrogado para sexta-feira. A retirada é no Comitê Olímpico Local, na Arena da Amazônia. Quem não pegar o documento vai ficar impedido de trafegar nas proximidades da Arena no dia dos Jogos. A partir das 14 horas, no dia dos Jogos, toda essa área será interditada até uma hora da manhã. Então, você que tiver essa credencial, você vai ter livre acesso para a sua residência. Há dez dias do início dos Jogos Olímpicos, aqui em Manaus, a Arena da Amazônia vai receber partidas nos dias 4, 7 e 9 de agosto. Destaque para a seleção brasileira feminina das craques Marta, Formiga e Cristiane. E depois das eliminações na Copa Verde, Copa do Brasil e Série D, o Nacional inicia a preparação para o Campeonato Estadual. Os detalhes com a repórter Priscila Mello. Pois é, é isso mesmo. E com a saída do técnico Wagner Benazzi, o novo nome já foi anunciado. É o Alain George. Ele chegou aqui no Nacional no fim do ano passado para ser auxiliar de Heriberto Cunha e depois virou auxiliar técnico de Wagner Benazzi. E agora ele tem a missão de comandar a equipe. E só para lembrar, três jogadores já pediram demissão. O meia Álvaro, o lateral Radar e o zagueiro Roberto Dias. E por enquanto não há outros nomes confirmados para sair. Mais ou menos 60, 70% desse grupo vai permanecer. Onde nós conhecemos bem, onde nós estamos com esse grupo há oito meses. Então nós conhecemos características de jogador, a conduta de cada um. E isso que nós vamos colocar em prática. E olha, depois de uma semana de folga, hoje o Leão da Vila retomou as atividades e eles já estão treinando para o Campeonato Amazonense. Passar no futuro, né? Acho que o professor Alain já deu uma palestra muito boa, onde colocou o que ele quer, né? Ser pensamento positivo, sempre buscando lá, já falando em título, falando em fazer um campeonato muito bom. Então é isso daí. Eu acho que jogadores que permanecer têm que se focar e fazer um bom campeonato, resgatar a confiança do torcedor, isso que é importante. Volto com você ao estúdio. Confira agora os desaques de amanhã do Jornal Amazonas em tempo impresso, direto da redação com a repórter do Portal em Tempo, Catiúcia Silveira. Boa noite, Marcela. A juíza Mônica do Carmo acatou o pedido da CBF e a decisão sobre se o jogo entre Brasil e Colômbia será realizado na Arena da Amazônia deve sair apenas na próxima quarta. Entre as reivindicações do Ministério Público, está a redução de 60% no valor dos bilhetes da partida que está prevista para acontecer em 70. A venda dos ingressos continua suspeita. As câmaras do CIOPs irão ser usadas pelo Tribunal Regional Eleitoral para fiscalizar as perdidas instantâneas de candidatos nas ruas da cidade. O acordo foi firmado hoje em uma reunião com a Comissão de Fiscalização juntamente com o Comandante de Policiamento Metropolitano. Essas e outras notícias você confere na edição impressa do seu Jornal Amazonas em tempo desta terça-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E aí